A gente bate papo aí, aqui é pra bater papo, né? O Fofo chegando aí também, ó, seja bem-vindo, Fofo! Deixa eu ver quem que eu vou usar aqui, ó, com esse meu brother aqui, Shiryu Divino e Miro Divino. Ah, vou usar o Miki em controle, hein? Acho que esse time aqui vai rolar, hein? O DC, não necessariamente, vou me sentir satisfeito porque eu vou completar o evento, né? De chegar no Imortal 5, é só isso que eu quero. Beleza, tô com minha conta aqui bem da hora pra calterar ele. Pô, ele já incomodou ali um pouquinho, mas beleza. Ó, o bom com o meu Yoga pra jogar depois do Lune, então super de boa. Parou, cara, que loucura é essa? Quanta violência. Aí tem que o Miro dele vai fazer com 5 de energia? Não sei, congelado, não sei se ele vai fazer alguma coisa não, até 7, né? 7 de energia pro Miro aí, que nem vai ser usado. Aqui é quando o cara builda o Lune e perde sincronismo, né? Talvez ele vai estar colonizado com o Arashiki rápido, esse Arashiki. Aqui a gente vai cavar o Kano dele. Vamos focar aqui. Vixi, já foi. Já foi. Vou dar da 1, já foi, gente. Só lamento pro nosso amigo. E essa aí é a vida de um... Aproveito, gente. Aproveito, velho. Auuuh, misericórdia, gente. Ó, Taratus. Ah, finalmente eu vou poder jogar com o meu time, né? Ó, ele tá de Pandora, então não rola de usar o Afrodite aqui, né? Cadê o Miro Divino? Vamos lá. Mas se ele tava dando o Novo Cosmo, então o dano dele tava fraco, né? Porque o Novo Cosmo só é bom pro segundo ataque dele. Ali foi o primeiro ataque. Gente, não aceitem. Viúva Negra é um Cosmo ruim. É igual o Martinho Pescador, ninguém usa. Pô, o outro que usa, é... Tem o... Tem o outro lá, gente. Pô, esqueci o nome. Nossa, tira. Tira mais um de energia. Isso, não ativou a tripadeira. Olha que delícia. Olha que delícia. Acho que é o dragão prateado. Deixa eu ver. Tinha mais Cosmo, velho. Tem um outro, é Salamanga. Quando você elimina alguém, causa mais... É... O Colosco também tem muito Cosmo ruim, velho. E agora vai esperar o moço atacar várias vezes para chegar no meu Milo. pra matar essa demônia quanto que curou ali? vamos ver quanto que ela curou de inocente não sei o que eu entendi nisso ah, sério que não eliminou a Pandora? eu e o Ichibuki ele pode retentar que é meio Artemis, né? mas não fazer tanta diferença assim ganharia um ataque mais do... cara, o Ichibuki tá mostuoso tá mostuoso agora tá contando que vai jogar com o Milo Divino, né? mas o Milo Divino vai jogar primeiro e vai atacar cinco vezes, né? que detalhe à parte já vai ainda vai primeiro, hein? nem vou dormir vamos ver se o Milo dele tem tech vai conseguir eliminar, né? se tem seu Milo aí, cara eu posso dizer que eu vou te resetar na próxima também você vai começar a dar um hit só novamente não, vou brincar não vou resetar ele não mas vou deixar ele... morrer com o homem tomando ataques de todo mundo pronto, galera chegamos no Imortal e o que que eu ganho quando chegar no Imortal, gente? a gente vai ganhar esse aqui, ó vai aí a gente do diamante de trinta diamante vamos ganhar cinco a mais? vamos conferir agora olha só guarda o seu baú se você já estiver subindo de rank você vai ganhar cinco diamantes a mais outro detalhe aqui também, ó que a gente vai chegar aqui para de me dar recompensa eu não quero recompensa, não cadê aqui? resgate cadê o evento? o evento de chegar no Imortal já acabou, velho? ué? cadê o evento de chegar no Imortal, velho? já fechou o evento? que loucura eu nem peguei se eu soubesse disso eu nem estaria jogando aqui no Imortal ver se o evento fechar no último dia hippie, hein? hippie eu o é o o o o Legenda Adriana Zanotto